Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Fiat Argo 2023 e o Hyundai HB20 2023. Por dentro e por fora, carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Fiat Argo 2023 chega nas versões 1.0, Drive e Treg e pode ser comprado nas cores As cores da versão Trek são O Hyundai HB20 hatch 2023 chega nas versões Sense, Comfort, Limited, Platinum e Platinum Plus E pode ser comprado nas cores Branco Atlas Preto Onyx Prata Sand Prata Brinsk Cinza Silk Ou Azul Safari O Fiat Argo 2023 chega com duas opções de motores, o 1.0 e o 1.3. Este motor 1.0 tem três cilindros em linha, aspirado com 75 cavalos de potência coetanal e 71 com gasolina. Tem 10,7 quilograma força-metro de 10 com gasolina. Faz em média 9,6 quilômetros por litro na cidade coetanal e 10,6 na estrada. Enquanto que com gasolina é 13,6 quilômetros por litro na cidade e 15,1 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 13,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 162 quilômetros por hora. Já o motor 1.3 tem quatro cilindros aspirado com 107 cavalos de potência coetanal e 98 com gasolina. Tem 13,7 quilômetros por litro na cidade coetanal. Faz em média 9,1 quilômetros por litro na cidade coetanal e 10 na estrada. Enquanto que com gasolina é 13 quilômetros por litro na cidade e 14,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 173 quilômetros por hora. O Hyundai HB20 hatch 2023 chega com duas opções de motores. O 1.0 aspirado e o 1.0 turbo. Este motor 1.0 aspirado tem três cilindros com 80 cavalos de potência coetanal e 75 com gasolina. Tem 10,2 quilograma força metro de torque coetanal e 9,4 com gasolina. Faz em média 9,4 quilômetros por litro na cidade coetanal e 10,6 na estrada. Enquanto que com gasolina é 13,4 quilômetros por litro na cidade e 14,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 14,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 161 quilômetros por hora. As medidas do Fiat Argo 2023 são Comprimento 3,99 metros Entre-eixos 2,52 metros Largura 1,72 metros Altura 1,56 metros Tem um tanque de combustível para 48 litros E a capacidade do porta-malas é para 300 litros Altura do solo 210 milímetros Vem com freios a tambor na traseira Rodas podem ser de 14 ou 15 polegadas Transmissão manual de 5 marchas Direção elétrica As medidas do Hyundai HB20 hatch 2023 são Comprimento 4,01 metros Entre-eixos 2,53 metros Largura 1,72 metros Altura 1,47 metros Tem um tanque de combustível para 50 litros E a capacidade do porta-malas é de 300 litros Vem com freios a tambor na traseira Rodas podem ser de 14, 15 ou 16 polegadas Transmissão pode ser uma manual de 5 marchas Ou uma automática de 6 velocidades Direção elétrica Principais itens de série E Do Hyundai HB20 hatch 2023 Versão Platino Plus Retrovisor externo na cor da carroceria Maçanetas externas cromadas Faróis de neblina dianteiro com projetor Acabamento em preto fosco na moldura das portas Coluna B Faróis de luz de una DRL em LED Lanternas em LED Faróis com projetor Maçanetas internas cromadas Volantes com revestimento em couro Botão de freio de mão cromado Apoio de braços laterais com revestimento em couro Bancos em couros e tecido preto Manopa de câmbio revestida em couro Apoio de braços laterais com revestimento em couro Airbags fontais duplo Freios ABS com EBD Cinto segurança dianteiro Traseiro retrata de 3 pontos com pré-tecionadores Apoio de cabeça dianteiro e traseiro com regulagem de altura Estrutura de deformação programada Coluna direção colapsável Controle de tração e de estabilidade Sinalização de frenagem de emergência Assistente de partida em rampa Airbags laterais de tórax Alarme perimétrico Isofix Alerta sonora de não colocação de cinto de segurança para motorista e passageiro Trava de segurança nas portas traseiras Barra de proteção laterais Monitoramento de pressão de pneus Alarme volumétrico com sensor de inclinação Airbags de cortina Alerta de presença nos bancos traseiros Detector de fadiga Sistema de frenagem autônoma Carro, pedestre e ciclista Assistente de permanência em faixas Farol auto-adaptativo Assistente de ponto cego Assistente de tráfego cruzado traseiro Alerta de saída de segurança Trava elétrica nas portas e porta-malas Espelho de cortesia no para-sal motorista e passageiro Acionamento intermitente Do indicador de direção 3x Travas automáticas das portas e porta-malas a 20 km por hora Console central com porta-objetos Retrovisor externo com ajuste elétrico E luz indicadora de direção Limpador e desembaçador do vidro traseiro Banco do motorista com ajuste de altura por alavanca Console de teto com luz de leitura Luz de teto central Tomada de 12V no console Bolsa, porta, revista no encosto dos bancos do passageiro Faróis com função e cami-escorte Alça de segurança para passageiro dianteiro e traseiro Piloto automático e limitador de velocidade Iluminação no parasol para motorista e passageiro Iluminação no porta-luvas e porta-malas Banco traseiro bipartido 60x40 Troca de marchas no volante Carregador sem fio para smartphone Sistema Start & Go Computador de bordo Ar-condicionado automático digital Quatro alto-falantes Sistema de carro conectado ao serviço de prevenção de roubo Assistente 24 horas Entradas USB tipo A e tipo C Central multimídia flutuante com tela touchscreen de 8 polegadas Com conectividade sem fio Apple CarPlayer e Android Auto Conexão Bluetooth Comando de voz e comando de áudio e Bluetooth no volante Dois Twitter e antena tipo babatana de tubarão Principais itens de série E do Fiat Argo versão tracking 2023 são Limpador e lavador do vidro dianteiro e traseiro com intermitência Alça de apoio nas laterais do teto para passageiro dianteiro e traseiro Iluminação do porta-luvas Retrovisor externo elétrico com função TIT-DOM Irrepetidor de direção Tomada de 12 volts Volante com comandos de rádio e telefone Suspensão elevada com maior altura em relação ao solo Banco do motorista com regulagem de altura Airbag duplo Freios ABS com EBD Backlight Chave canivete Com Fiat Code E telecomando para abertura das portas, vidros e porta-malas LED design nos faróis dianteiros Isofix Desembaçador do vidro traseiro Cinto de segurança dianteiro Retratos de 3 pontos com regulagem de altura e pré-attencionadores Moldura de proteção nas caixas de roda Vidros elétricos traseiros com função 1 toque E sensor anti-esmagamento Computador de bordo com várias funções Ar-condicionado com fio de pólen Banco traseiro rebatível Travas elétricas com travamento automático a 20 km por hora Indicador de portas abertas Luz interna com temporizador Cinto de segurança traseiro lateral e central Retratos de 3 pontos Quadro de instrumento de 3,5 polegadas multifuncional Com relógio digital Calendário e informações do veículo em TFT personalizável Aerofólio traseiro Central multimídia 1 connect de 7 polegadas Touchscreen Conectividade Apple CarPlayer Android Auto Bluetooth Entrada USB Sistema de reconhecimento de voz Segunda porta USB Volante com regulagem de altura Alerta de limite, velocidade e manutenção programada Banco do passageiro com bolsa Porta-objetos no encosto Encoço cabeça traseiro laterais e central Iluminação do porta-malas Mançanetas e retrovisores Externo na cor do veículo Monitoramento de pressão de pneus Barra longe dos sinais no teto Sensor de estacionamento traseiro Com visualização gráfica Vidros elétricos dianteiros com função 1 toque E sensor de antesmagamento Pré-disposição para rádio com dois alto-falantes dianteiros Dois alto-falantes traseiros e dois tweeter e antena E alarme antifurto O Hyundai HB20 hatch 2023 Versão Sense sai a partir de R$ 77.190 Já a versão Comfort com motor 1.0 aspirado e transmissão manual sai a partir de R$ 80.490 A versão Comfort com motor 1.0 turbo manual sai a partir de R$ 94.290 A versão Comfort com motor 1.0 turbo automático sai a partir de R$ 99.890 A versão Platino com motor 1.0 turbo automático sai a partir de R$ 105.890 A versão Platino Plus com motor 1.0 turbo sai a partir de R$ 114.890 O Fiat Argo 2023 versão 1.0 flex sai a partir de R$ 75.190 Já o Fiat Argo Drive com motor 1.0 flex sai a partir de R$ 79.190 A versão Trek com motor 1.3 sai a partir de R$ 84.890 Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo Entre o Fiat Argo 2023 e o Hyundai HB20 2023 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas E vários modelos com muita variedade Obrigadão!